Boa tarde a todos, mais uma edição do Café com a NER. Hoje nós estamos recebendo o Alberto Jorge, que ele é CEO da Trust Control. O nosso tema hoje vai ser cibersegurança e os riscos para empresas de comunicação. O Alberto Jorge, ele é CEO da Trust, é um dos fundadores da empresa e essa empresa está no mercado desde 2009. Oferecendo soluções avançadas em segurança da informação, que inclui detecção e resposta a incidentes. Coisas que eu vou perguntar para você, para você explicar, porque muito disso aqui é grego para mim, viu Alberto? Seus parceiros de trabalho incluem fornecedores como Palo Alto, Networks, Brian Walk, Blackberry, Tenebral, WatchGuard, Netscope e ProfPoint, formado em Sistema de Informação pela Faculdade de Cristos, também é pós-graduado em Business Management pela Faculdade de Getúlio Vargas. Alberto, é um prazer para a gente aqui dar a recebê-lo, não é? Eu sei que é um tema meio difícil para os editores, principalmente para os criativos, mas eu acho que cada vez é muito importante que a gente tenha e consiga perceber os riscos que os nossos dados estão correndo. Então, por favor, você tem uma apresentação, eu te peço para fazer essa apresentação e em seguida a gente vai conversar, tá bom? Edir, passa o compartilhamento para o Alberto, por favor. Obrigado, Regina. Obrigado a todos pela presença. De fato, é um tema difícil, porque é um tema técnico, mas é um tema que, inclusive nós, é o nosso desafio de tentar levar esse linguajar para o executivo, para o empresário, que muitas vezes ele não está, ele não sabe o que é um tecniqueiro, E, Edir? Houve uma pequena queda aqui, eu vou compartilhar pelo meu telefone. Acho que a gente não vai perder nenhuma... Vocês estão me escutando? Sim, claro, claro. Sim, agora eu vou... Legal, estou então adaptando rápido. Então, Alberto, tenta compartilhar pelo teu computador. Vou fazer agora, vou conectar novamente só no computador, porque a energia deve ter caído aqui, alguma coisa do tipo, mas a gente não vai... Já estou de volta aqui no vídeo, né? E aí, vamos lá, eu vou compartilhar. Por favor, me coloca novamente como host, né? Para que eu possa compartilhar. Já está, viu, Alberto? Se você puder colocar, eu estou com duas pessoas aí dentro, no caso, porque é uma no meu celular e uma no meu computador. Provavelmente, o que está é o do meu celular. Deve ter um outro nome, Alberto, que você pode me tornar também como apresentador. Pronto. Excelente. Agora já estou... Então, deixa eu compartilhar aqui a minha tela. Então, assim, o que eu estava comentando enquanto eu estou compartilhando, né? Esse é um desafio nosso de transformar esse linguajar, que é um linguajar técnico, né? Que é a segurança da informação, é uma disciplina que acaba sendo muito técnica. Mas o nosso desafio é justamente esse, é como a gente consegue conversar no linguajar do executivo, né? Que é o linguajar mais focado em risco, em resiliência. Eu vou falar um pouco disso, eu vou discorrer. Mas, assim, eu queria já antecipadamente, eu vou tentar falar nessa linguagem mais, né? Menos técnico, mas fiquem à vontade. Se tiver algum tema, algum ponto que eu explanei, né? E que não ficou super claro, por favor, pergunte que eu vou tentar reformular. Mas eu já estou com esse filtro para que a gente consiga ter um discurso mais... Menos técnico e mais de alto nível. Então, vamos lá iniciar aqui o compartilhamento da minha apresentação. Vocês, por favor, me confirmem quando estiverem com ela na tela de vocês, tá bom? Está aparecendo aqui. Legal. Então, pessoal, a ideia é falar um pouquinho dos riscos, né? Primeiro, falar um pouco da cibersegurança, que é algo que está aí super nas manchetes, né? Nas mídias, principalmente por conta dos diversos ataques que a gente vem acompanhando, principalmente com a explosão aí de pós-pandemia, né? Então, esse foi algo que a gente viu crescer bastante. Eu vou comentar um pouquinho mais na frente. E a gente vai trazer um pouco do risco para as empresas de comunicação. A gente acaba aqui, já ganhando tempo aqui, esses riscos, eles são muito parecidos para todas as empresas, tá? Eu vou trazer uma abordagem específica. A gente vai conseguir ter um pouco mais claro que acaba que esse risco... Praticamente, quem hoje está no digital e hoje são poucos que não estão no digital, né? Então, acaba que... Acho que boa parte está com esse risco na mão, né? Então, antes de mais nada, é só falar da agenda, do que a gente vai tratar aqui nesses 20 minutinhos, que eu vou tentar entregar nesses 20 minutos. Primeiro, eu vou passar mais rápido para quem é o Alberto. Você já comentou, Regina, um pouco sobre mim. Eu vou destacar só alguns pontos aqui também. Eu vou falar um pouco do mercado, de saber a segurança, né? E a gente vai falar também quais são as estratégias, né? Como é que a gente visualiza que a gente consegue vencer essa batalha, tá? Então, iniciando, quem é o Alberto, né? O Alberto, primeiro de tudo, já foi falado, né? O Alberto é formado em sistemas de informação, é pós-graduado com MBA em gestão empresarial, Fundação Getúlio Vargas, tá? E é um apaixonado por cibersegurança. Essa, acho que é a minha principal força, né? Que me move essa paixão que eu tenho por cibersegurança. Isso começou há bastante tempo. Eu lembro, eu garoto, quando eu ganhei meu primeiro microcomputador, na época era um computador PC normal, né? E a gente acabava que brincava muito, né? Era muito curioso. Então, sempre a gente estava ali, já olhando um pouquinho mais para frente em relação à informática, né? Mas a cibersegurança sempre me encantou. Eu sempre achei aquele negócio dos hackers, né? Do pessoal acessando os sistemas. Aquilo ali me encantava, mas me encantava no sentido de entender como é que aquilo funcionava. É claro que a gente sabe que invadir, atacar, a grande maioria das vezes tem motivações financeiras criminosas. Mas o que me encantava eram as técnicas, como é que aquilo funcionava. Então, eu fui um pouco curioso para entrar, para entender um pouco mais como é que aquilo funcionava e comecei até a praticar. Eu praticava, inclusive, quando nos meus tempos que eu realmente colocava a mão na massa, eu ajudava muitas empresas. Eu lembro muito bem hoje, tinha um provedor de internet aqui na minha cidade, em Fortaleza, que eu encontrei, na época, uma grande vulnerabilidade lá no sistema deles. Essa vulnerabilidade era muito crítica e alguém com uma intenção maliciosa podia fazer um estrago. E, na verdade, eu acabei descobrindo e o meu intuito ali foi avisar o pessoal lá do provedor. E aí eu até... Foi o meu primeiro trabalho, porque a gente teve ali uma contrapartida, eu avisei que eles estavam em algum problema e eles acabaram me contratando como um freelancer ali para apoiar o desrespeito à segurança. E aí começou a minha jornada em cibersegurança e ela está até hoje. Então, eu estou aí há quase 25 anos, apesar de que ainda tenho 40 anos, mas quase 25 anos, porque realmente eu comecei bastante cedo, mas é algo que me encanta e me fascina todos os dias. Isso me traz, inclusive, um propósito, um propósito de contribuir com um mundo mais seguro, falando de uma forma digital. Então, esse é o meu propósito de vida. É claro que eu tenho outros, naturalmente, olhando mais para a questão do cyber, que é uma das minhas paixões. E também propósito empresarial, enquanto empresa seria construirmos juntos um mundo mais seguro, que é o propósito da Trust Control. Que é aqui onde eu falo que hoje eu sou o CEO da Trust Control e também fui um dos fundadores. É uma empresa do grupo LanLink, é um grupo que tem 35 anos de mercado e nós temos, entrando no 14º ano agora, fundado em 2009 dentro da LanLink. E também sou pai da Lia, então esse foi outro motivador da minha vida, é outra paixão minha, é minha filha, que é filha de pandemia, vamos chamar assim, que me fez essa proximidade, me fez muitas transformações na minha vida. Então, isso é um pouco sobre mim. Então, agora acho que é legal falar um pouco do contexto. Principalmente o contexto que a gente está inserido, olhando aí o Brasil e o mundo, olhando 2022. É claro que muitas coisas que eu vou falar aqui não são específicas de 2022. A gente já vem acompanhando há algum tempo, mas em 2022 a gente pensa, a gente entende que foi ali o estopim, a mola que andou. Então, primeiro ponto, eu estou falando aqui de transformações no mundo e no Brasil. Que transformações são essas? Algo que veio para ruim, sem dúvida. Ninguém queria, ninguém quer, ninguém quer que aconteça novamente a pandemia do Covid-19. Mas, naturalmente, a gente acaba tentando olhar para isso para tirar oportunidades, para entender o que a gente pode aprender com isso tudo. E o que a gente viu ao longo da pandemia foi uma aceleração muito grande da questão do trabalho remoto, as pessoas trabalhando de casa ou de onde elas queiram. Isso foi algo que transformou bastante as relações de trabalho e a própria transformação digital. O que a gente viu que, ao longo da pandemia, o que muitas empresas fizeram foi sair fora da caixinha, como a gente fala. E aí, para isso, elas começaram a olhar para o advento da cloud, que é a computação em nuvem, e começaram a transformar o seu negócio para um negócio digital. Muitas dessas empresas já tinham planos de fazer essa transformação digital, mas a pandemia os obrigou a transformar. Porque teve gente que, de um dia para o outro, o negócio não existia mais. Imagina um varejo, que vendia ali e estava com a porta fechada. Então, realmente, isso acelerou muito a transformação digital e trouxe, digamos assim, mudanças no contexto do mundo e do Brasil. A gente também está vendo esse cenário de guerra, Rússia. E o que isso traz também para a gente de reflexão? É que a guerra, já tem algum tempo, mas acho que a gente conseguiu também perceber um pouco mais agora, é que as fronteiras da guerra saíram das barreiras físicas. Não é só. A gente está falando que as novas trincheiras são virtuais. É a ciberguerra. É a guerra motivada principalmente por países, um atacando o outro com um foco muito mais diplomático, vamos chamar assim. E aí também entra uma palavrinha nova. Essa mesmo, eu confesso que escutei pouco, mas eu dei uma pesquisada, já tem vários dicionários, que é a ciberdiplomacia. Se eu tenho uma ciberguerra, eu também tenho que ter a ciberdiplomacia, que é a forma como a gente vai ali tentar minimizar ou tentar até acabar com aquela guerra. Então, acaba que eu tenho que... O dicionário vem se transformando com novas palavras por conta da cibersegurança. E a gente viu também um cenário de eleição. E aí, por que eu estou trazendo também esse cenário de eleição? Porque a gente viu muito fortemente nesse cenário de eleição, e não só pela essa questão da polarização, mas também pela questão de fake news. Eu acho que essa eleição foi muito marcada por essa questão de fake news. E, naturalmente, de novo, passando por essas mudanças do contexto, o atacante, o cara que está motivado a ganhar dinheiro, normalmente hoje a principal motivação é ganhar dinheiro, ele aproveita daquela situação para fazer alguma coisa. Então, entra também com vários cenários de phishing, e aí já entrando no termo do phishing é aquela forma como alguém envia para você algo, criando um contexto que, a partir daquele contexto, ele te leva a clicar, ele te leva a você a ir para algum lugar para que ele consiga, por exemplo, roubar alguns dados seus ou mesmo levar você a um site, por exemplo, que pode ser um site que ganha acesso, por exemplo, ao seu computador. E a gente também vê com essas ondas de eleição o hackativismo, que é uma outra forma de fazer hacker, vamos chamar assim, que é o cara que está motivado não muito pelo dinheiro, mas pelas questões políticas. E aqui vale destacar o grupo Anonymous, que fez muito barulho, no ano passado nem tanto, mas a gente viu, observou aí, principalmente há três, quatro anos atrás, que o Anonymous foi responsável por ataque, pelos principais ataques às instituições governamentais. Então, empresas, os tribunais foram atacados, ministérios, então, a gente está vendo essa movimentação muito grande. Eu resumo tudo isso aqui com outra palavrinha, que é a tal da cyberresiliência. Cyberresiliência, desculpa, cyberresiliência, pessoal, é a capacidade de uma organização de evitar combater e recuperar dos incidentes de segurança. Hoje eu vejo como uma definição mais completa de várias dessas palavrinhas de cyberguerra, cyberdiplomacia, que você acaba generalizando. Ou seja, olhando para as empresas e para as pessoas, hoje eu tenho que pensar em como eu sou cyberresiliente. E aí eu trago também aqui por que disso, por que eu preciso disso. Pessoal, isso aqui já tem algum tempo, os dados são o novo petróleo. Essa frase aqui já foi de 2006 pelo Ramblin British quem colocou. E aqui tem alguns dados, o meu foco não é trazer esses dados aqui, porque vocês podem ficar à vontade para pesquisar, para entender realmente que o dado é o novo petróleo. Hoje as empresas, elas, salvar a guarda dos dados é algo extremamente importante. que o dado, ela pode ter um problema jurídico, um envasamento de dados. A partir dos dados, ela pode ter, por exemplo, um concorrente que se apropriou daqueles dados para fazer alguma coisa estratégica em relação a essa empresa, para talvez reduzir as estratégias ou minar a estratégia que a empresa desenvolveu se aquela informação for vazada. então hoje a nova era essa e principalmente com esse advento de machine learning, que inclusive eu vi que é a inteligência artificial e máquina de aprendizado, que eu vi que foi um dos temas que vocês conversaram também de uma forma recente, o machine learning para ele funcionar ele precisa de dados. Dados é a base de tudo. Se eu não tenho dados, eu não tenho um machine learning que funcione a contento, porque ele aprende com o que ele já viu e normalmente ele vai aprender com os dados. Então esse é um ponto bem importante que a gente fique com isso em mente. Bom, e por que a cibersegurança? Justamente para isso, a cibersegurança vem justamente com foco para proteger esses dados. E aí não só os dados, naturalmente os sistemas, as redes, porque não adianta só eu proteger o dado, porque o dado ele vai precisar ser utilizado, consumido. Então imagina que eu não tive um problema de vazamento de dados, mas eu tenho uma determinada pessoa, uma empresa que tem um processo de negócio que ela precisa acessar aqueles dados de uma forma de produção. Se ela não tem acesso a esse dado, consequentemente ela vai ter um impacto. Então a cibersegurança, sim, o foco são proteger os dados, mas naturalmente eu também tenho que pensar na proteção dos meios por onde esses dados estão passando, que são os sistemas e as redes de computadores, sejam elas redes sem fio, as redes tradicionais, ou mesmo essas redes virtuais que você tem que conectar hoje em dia. Bom, e aí eu trago uma pergunta, será que o cibercrime compensa? Eu acho que essa é uma grande reflexão que a gente está vendo e eu acho que todo mundo deve saber dessa resposta, pelo menos escutando a mídia, a gente está vendo que é algo que está crescendo cada vez mais. Mas aqui eu trago números, só para ilustrar, antes de trazer os números, eu acho que é importante destacar aqui três pontos, que é o primeiro deles. Eu já falei, mas reforço, que a principal motivação hoje dos ataques é financeiro, é ganhar dinheiro, o atacante está preocupado em ganhar dinheiro. Tem outras, mas essa é a principal. E aí eu trago de novo um outro termozinho, cibergangs. É impressionante se você se aprofundar a entender um pouco mais sobre uma cibergang. Eu posso falar também de um grupo hacker, que eu acho que talvez é o termo mais conhecido. É impressionante, porque esses organismos, como até coloquei aí no meu slide, são organismos que funcionam muitas vezes muito mais organizados que uma empresa. Eles têm RH, eles têm departamento pessoal, eles têm tudo, os caras vêm tudo, é muito impressionante. Então, hoje em dia, virou um negócio muito lucrativo. e para piorar, vamos chamar assim, existem alguns países que são, de certa forma, coniventes com isso. Então, a gente pega aí um dos países que é bem conhecido é a Rússia. Então, a Rússia, dizem as más línguas, que a Rússia, inclusive, ela incentiva esse trabalho dessas cibergangs, porque ela também ganha com isso. Um outro ponto também que é muito relevante a gente comentar aqui é que, hoje em dia, eu não preciso ser um hacker, ter um conhecimento profundo, técnico, para que eu consiga fazer um ataque e ganhar dinheiro. Para eu ser cibercriminoso hoje, basta eu querer. Por quê? Porque, hoje em dia, você consegue contratar plataformas como serviço para poder atacar as pessoas. Então, se eu tenho uma motivação, eu não preciso ter o conhecimento, basta que eu contrate a plataforma, a plataforma, eu já tenho lá um ambiente que eu tenho os malware prontos para eu distribuir, eu já tenho uma forma de distribuir esses malware em massa, eu já tenho um painel de controle para saber quem são as minhas vítimas. Então, assim, é muito fácil, é muito fácil, eu estou enfatizando isso, porque, realmente, qualquer garoto hoje, sem muito conhecimento, vai conseguir fazer um ataque de sucesso. E aí, aqui, entrando nos dados que eu trouxe, vejam aqui, em 2023, que é já uma previsão, a gente está falando aí de 11,5 trilhões de dólares de custos de cybercrime. E olha essa escalada, é uma escalada muito alta que tem aí com previsões até 2027. Então, assim, o cybercrime compensa muito. E eu só, para fechar essa questão aqui do cybercrime e a gente avançar, a gente está fora do gibi e a quantidade de grupos criminosos que estão migrando seus negócios para o cybercrime. E aí, eu estou falando de quadrilhas, por exemplo, que fazem tráfico internacional de drogas, eles estão indo para o cybercrime, porque é um negócio que tem muito mais lucratividade e o risco é muito menor. Hoje em dia, mesmo com muita tecnologia, você acaba, muitas vezes, se escondendo por trás de um país, como eu falei, que ele vai te proteger. Então, às vezes, eu tenho um atacante que está aqui no Brasil, mas muitas vezes ele está conectado em uma rede que ele sai lá pela Rússia. Então, tornando o trabalho de alguém que está investigando bem mais árduo. Avançando aqui na discussão, e aí pergunto, pode ser pior do que já está? Infelizmente, sim. É claro que aqui a gente traz os dados de mercado, mas a gente também traz a nossa motivação de vida como empresa, que é de minimizar esse tipo de problema. Mas o risco está aí, o risco é iminente. A gente viu também agora no fórum de Davos, ou Davos, que aconteceu agora em janeiro, que aí os principais líderes do mundo estavam reunidos, 86% desses líderes acreditam que vai ter uma catástrofe cibernética em dois anos. E aí, quando eu estou falando em catástrofe cibernética, é algo que vai muito mais além de um mero ataque, em uma mera consequência financeira. Se a gente abrir o leque dessa discussão aqui, é claro que eu não quero aprofundar tanto, até para também a gente ter um tempo para perguntas, a gente trocar essa ideia, mas imagina o seguinte, imagina que hoje eu tenho uma hidrelétrica, uma barragem, que ela é totalmente automatizada, 100% controlada, por exemplo, com sensores, que a gente chama de IoT, que é a internet das coisas, então eu tenho lá um... medindo, por exemplo, o nível da água, se o nível da água chega a um nível X, ele já dá um comando para que abra a comporta, etc. Então, imagina a proporção que isso pode tomar. Eu estou falando aqui não mais de dinheiro, eu estou falando de vidas, vidas, são casos de vidas aqui, é algo que é muito sério. E quando a gente começa a ver hoje todas essas aplicações que a digitalização dos negócios, você tem que imaginar o seguinte, aonde eu estou com o meu negócio digital, eu também estou sofrendo um risco, eu tenho um risco eminente. Bom, e só para fechar, e pode ser pior, dois, isso me assustou, que me assustou até como um cara de segurança que já está bastante tempo trabalhando no mercado. Primeiro, eu já tinha me assustado com o chat GPT, quando a gente começou a ver que uma plataforma de inteligência artificial que responde às perguntas, parece um humano, é realmente impressionante. Só que, do mesmo jeito que é feito para o bem, o pessoal tenta usar para o mal. Então, os hackers violaram a segurança do chat GPT para ele escrever um mal. Então, você imagina o seguinte, imagina que eu vou chegar lá para o chat GPT, é claro que, se você fizer isso hoje, só assim digitando, ele já foi treinado para evitar isso. Mas, em algum momento, isso aconteceu e conseguiram burlar. Mas, imagina o seguinte, é chat GPT, isso que você desenvolva o mal é para mim, para fazer isso, isso, isso. E o chat GPT vai te entregar o código pronto. Assim, é algo assustador, realmente é muito assustador. E aqui, só para fechar, também falando desse mercado de cybersegurança, a gente está vendo que é um mercado que está em forte crescimento. Naturalmente, por conta dos ataques, desse crescimento dos ataques de quão bem sucedido vem sendo esses ataques, eu trago aqui dados do IDC que mostram que 62% das empresas do Brasil consideram que a segurança de TI é uma das suas principais lacunas de habilidades técnicas. E tem um outro dado que eu acabei não trazendo aqui, mas é, hoje no mundo, a gente tem aí um, segundo o ISC2, que é um instituto que forma profissionais de segurança, hoje eu tenho um gap de mais de 3 milhões de profissionais de segurança em todo o mundo. Hoje, se eu tivesse 3 milhões de profissionais, eu ainda não dava conta da demanda, é mais de 3 milhões. Então, tem muita necessidade, as empresas têm muita necessidade de se protegerem, de fazerem o dever de casa. eu trouxe também aqui, pessoal, esses casos voltados para o mercado de comunicação. A gente acompanhou aí no final do ano passado, esse foi bem emblemático, que foi a Record TV. A Record TV, ela teve ataques que, inclusive, ela teve programação ao vivo e foi até suspensa. Não tenho certeza se foi pelo malware, pelo ataque, mas por toda a situação que gerou lá. E isso normalmente acontece quando a gente acompanha alguns dos nossos clientes que começam a ter um cenário de um ataque, normalmente, quando você não está preparado para aquele ataque, o que você faz? Você desliga o seu ambiente, desliga tudo. Então, hoje em dia, são poucos que estão preparados. E aí, eu entro para falar também um pouquinho, já adiantando, talvez até, regindo uma pergunta sua, bala de prata. Não existe bala de prata. Não tem uma receita de bolo pronta que você vai ter segurança 100%, não existe. É inerente ao negócio eu ter um risco. É claro que a gente vai tentar fazer com que esse risco fique um risco extremamente residual, que eu consiga lidar com esse risco. E aqui eu trago também quais são esses riscos e impactos, principalmente olhando para essas empresas. É como eu falei, a abordagem de saber-segurança vale para todo mundo hoje que está no mundo digital. Então, primeiro ponto, reputação. imagina a reputação. Deixa eu voltar um dado aqui também que é importante, apesar de eu ter trazido o caso da Record, o que vem acontecendo também de desdobramento é que, por exemplo, o pessoal está inclusive usando os dados pessoais que foram vazados da Record, inclusive para divulgar, e isso infringe também a lei geral de proteção de dados, que aí é uma outra discussão. O Alberto... ela é longa também. Claro, fique à vontade. Posso te fazer uma pergunta? Por favor, a hora que você está contratando hackers, as empresas contratam hackers para testar o sistema delas hoje para ver se eles sobrevivem? Sim, isso é muito comum. A gente chama de... Eu vou falar o termo, mas eu vou explicar. É Red Team, ou seja, o time vermelho. O time vermelho é a equipe que só ataca. É uma equipe que a gente chama ofensiva. Então, é muito comum uma empresa que implementa uma extrança que define uma série de controle de segurança, sejam eles voltadas para a proteção do ambiente, sejam eles voltadas para a detecção e resposta, que elas contratem uma situação mais passada da realidade possível. Então, elas contratam grupos e aí empresas, inclusive a própria Trust Control é uma delas, existem várias outras no mercado, que elas têm os famosos hacker éticos, que são os caras que têm conhecimento muito similar ou até igual ou até maior do que um hacker do mal, vamos chamar assim, porque o cibercriminoso, mas ele faz isso de uma forma controlada para que ao final ele consiga mostrar para a empresa, ó, senhora empresa, você está realmente bem redonda, mas você ainda tem esse buraco aqui. Porque para o atacante, esse é um tema também bem legal. Nós que temos que estar sempre em um máximo, aliás, nós temos que estar em sempre 100%, sempre protegendo 100%, a gente não pode falhar nunca, né? Concorda comigo que eu não posso evitar, eu tenho que sempre estar evitando vazamento de dados, eu não posso deixar que a empresa tenha problema, então, no meu caso, eu tenho que estar sempre 100%, mas o atacante basta 1%, então, se ele de mil tentativas ele conseguir uma, ele já teve sucesso, então, aquilo para ele já é um sucesso total. Quando a gente fala de Brasil, o Brasil é muito vulnerável em termos de ataques? Total, total, o Brasil é um dos países mais atacados, tá? A gente tem dados, eu não estou com eles aqui de bate-pronto para te mostrar, mas assim, o Brasil já faz algum tempo que a gente conversava com algumas empresas que eles diziam assim, ah, mas isso aqui nunca aconteceu comigo, ah, mas isso aí só acontece lá nos Estados Unidos. De fato, o mercado americano ele é muito mais rico, muito mais, as empresas são bem maiores, mas o mercado brasileiro ao mesmo tempo, ele é um mercado que teoricamente tem menos maturidade de segurança do que, por exemplo, o mercado americano. Então, o atacante ele vai ter mais facilmente a possibilidade de entrar numa empresa aqui do Brasil, por exemplo, do que uma empresa lá nos Estados Unidos, porque lá eles têm muito mais controle, é claro, de novo, não tem bala de prata, então não existe essa receita de bolo perfeita, a gente tem grandíssimas empresas como a própria Microsoft que sofreu um ataque, tá? Tem empresas de segurança que sofreram ataques ao longo dos últimos dois anos, tá? Então, realmente não tem bala de prata, tá? E aí, entrando de novo aqui na questão dos impactos, de novo, eu tenho a questão da reputação. Primeiro, imagina para uma empresa que está entrando aqui já pegando o gancho nas empresas de comunicação com um programa ao vivo tendo que parar por conta de um ataque. Isso é um dano à reputação, à imagem da empresa e muitas vezes não tem nem como mensurar esse dano. É algo que é incalculável, tá? E aí, a gente também está falando aí, e isso eu vi muito quando eu era garoto, naqueles filmes de hacker, que é essa transmissão de deepfake. O que é o deepfake? Também já foi falado bastante, principalmente nas eleições. O deepfake é eu conseguir, por exemplo, pegar aqui o Alberto, eu vou capturar o Alberto, a imagem dele, e por inteligência artificial eu vou criar um vídeo e o Alberto falando, parece o Alberto, ele mexendo a boca, gesticulando, é praticamente... A pessoa que está do outro lado, ela não sabe. Então, imagina a proporção que isso pode tomar, alastrar uma informação, uma fake news via deepfake, é realmente algo que eu vejo que é incalculável, tá? Eu tenho também a lei geral de proteção de dados, que eu comentei um pouquinho já com vocês sobre ela, tá? E aqui eu estou falando de vazamento, por exemplo, de dados de colaboradores, que tem que estar em conformidade com a lei, é o uso indevido de dados de clientes também, que pode acontecer. E, mas, o que eu já falei, enfatizei muito, é que o principal impacto é o impacto financeiro, tá? E esse impacto, ele pode, por exemplo, alguns exemplos que eu trouxe, um vazamento de um dado extremamente estratégico, imagina um novo projeto que está para ser lançado, que ainda está ali nos bastidores, ainda está no plano, aquilo vaza para um concorrente, por exemplo, tá? E o principal deles é a parada total da operação. Eu paro tudo, paro todo o meu ambiente, eu não paro só de transmitir uma imagem ao vivo, eu paro tudo, eu paro de editar, todo o uso de tecnologia dentro do ambiente, ele é totalmente impactado, tá? Bom, beleza. E aqui, para a gente fazer o fechamento e aí abrir para as perguntas, esse slide aqui, eu gosto muito de mostrar ele, porque eu falo de uma questão que é estratégia, uma empresa, uma organização para que ela adote essas práticas de segurança, ela não deve reinventar a roda, porque a roda já está inventada, tem aí uma série de boas práticas de mercado, uma delas que eu trago muito e a Trust se inspira muito nela, é esse carinha aqui embaixo, Seas Controls. o Seas Controls, ele é um framework, é um guia das melhores práticas, né? Que foi lançado nos Estados Unidos por uma organização sem fins lucrativos e ele está constantemente sendo atualizado. Então, hoje, eu quero o meu nível de maturidade em relação a um asterisco o quão digital é o meu negócio. Porque tem negócios, hoje em dia, quase que todos os negócios são digitais, mas tem negócios que já estão quase 100% digitais. Tem outros que ainda estão com algum processo, um ou outro processo, então, o risco, ele acaba sendo menor, tá? Então, naturalmente, quando a gente traz esse framework, esse guia de melhores práticas, a gente também consegue ajudar as empresas olhando para o tamanho e pelo nível de maturidade, assim, que a mesma segurança que se usa num banco, por exemplo, normalmente não é a mesma segurança que se usa numa empresa de serviços. É completamente diferente. Até porque, quando a gente vai para algumas áreas que eu acabei de citar aqui, que é a área de bancos, a gente também tem regulação. Eu tenho o tal do compliance, né? Então, no caso de bancos ou empresas do segmento financeiro, o Banco Central, por exemplo, ele regula, inclusive ele regula a segurança da informação. Então, ele faz auditorias constantes para saber se aquela organização tem os controles e não só isso. Caso aquela organização tenha um incidente aonde ela fique que... Aí tem as penalidades, mas uma delas é um banco, por exemplo, se ele ficar fora do ar, se ele tiver um ataque e gerar uma indisponibilidade do ambiente dele por um período acima de, se eu não me engano, são três horas, quatro horas, ele pode deixar de ser um banco. O Banco Central pode, pela conformidade, pela lei, no caso, ele pode, até chegar numa penalidade, de descredenciar aquele banco. aqui não é meu foco para falar de cada caixinha dessa. Eu conseguiria falar no mínimo uma hora aqui só desse slide, mas eu queria só mostrar para vocês... Ô, Roberto, deixa eu só pegar um... Pode ficar à vontade, Regina. Porque você acabou de falar de banco, né? Claro. E o que eu acho interessante é que muitas vezes as pessoas têm os cartões clonados, as compras são feitas sem aquele código de segurança que fica atrás do cartão, né? e o banco insiste em dizer que você fez a compra. Como uma pessoa normal que teve o cartão clonado e o banco insiste em dizer que você fez a compra sem o código de segurança que fica atrás, 258, 964, qualquer código, como é que uma pessoa pode destronar o banco ou chegar e falar não? Não. O que acontece, Regina? Tem uma informação que eu não sei se todos sabem, mas naturalmente os bancos vão tentar minimizar o prejuízo que eles vão ter, mas hoje se você faz uma compra com o plástico do cartão, mesmo que seja remoto, online, o banco é obrigado em caso de uma fraude a restituir. E aí se o banco não faz... A gente dá uma lista de bancos que não restituem, viu? Então, se ele não faz vias normais, a gente vai ter que inevitavelmente acabar acionando os meios judiciais, acaba sendo isso, mas esses bancos... Porque quando você colocou aqui toda essa estratégia, inventário de controle de ativos, gestão, auditoria, gestão de vulnerabilidade, eu acredito que os bancos sejam os primeiros a utilizar tudo isso. Sim, certeza, certeza. Eles têm bastante controle. Eles têm como detectar se aquele cartão de alguma forma foi vítima de uma fraude ou não. Todos os bancos, isso eu digo porque eu conheço um pouco desse mercado financeiro, eles têm essa área de fraude, onde normalmente eles têm tecnologia para fazer algum tipo de investigação imediatamente, na hora que você está realizando a compra, para saber, por exemplo, você está vindo de fora do Brasil, então eu tenho um conjunto de indicadores que existem em soluções de fraudes que a partir desses indicadores podem, por exemplo, negar uma compra, mas pode acontecer de passar, pode passar, e aí passando, o banco acaba deixando a coisa acontecer até que realmente alguém faça uma... abra um caso, abra um chamado para eles fazerem de fato uma investigação, aí eles usam outros controles, outros tipos de tecnologia para fazer, acaba que a fraude ela sai um pouco do mercado, da área de cibersegurança, elas trabalham bem em parceria, mas normalmente nos bancos eu tenho uma área de cibersegurança e normalmente a gente tem uma área de fraude que elas são parceiras, elas trocam figurinhas, dão as mãos, justamente para que a fraude ela pode ocorrer em cima de um meio digital, a fraude ela pode ocorrer por conta, por exemplo, de uma vulnerabilidade de sistema, então elas são muito coladas, mas o fato é que se você tem um problema e você não consegue resolver da forma mais tradicional com o banco, você vai acabar tendo que ir para um meio judicial, tudo bem? O Alberto me fala outra coisa, gestão de vulnerabilidades, como é que acontece isso? como é que você detecta? Vamos imaginar uma editora em que você faz toda a sua produção de conteúdo de forma digital e etc. Como é que uma editora pode fazer uma gestão de vulnerabilidades? Legal, bacana, boa pergunta. Existem algumas formas de uma editora ou uma organização realizar uma gestão de vulnerabilidades. A primeira estratégia que hoje eu não recomendo ela pode ter gente dentro de casa, contratar um ferramental de mercado e ficar colocando essas pessoas para ficar realizando esses scans do ambiente, essa varredura do ambiente. E aí ela faz uma busca do ambiente, buscando justamente essas vulnerabilidades conhecidas. Então, eu escaneio, seja ele o ambiente de tecnologia ou mesmo a aplicação. por exemplo, o celular tem aplicações, o nosso telefone celular, eu tenho lá uma aplicação para acessar o banco, etc. Essa aplicação pode ser vulnerável. Então, normalmente, uma boa prática que as empresas fazem é antes de liberar uma aplicação, ela roda uma ferramental, ela faz lá esse diagnóstico para entender quais são as falhas e antes dela ir para a publicação, ela corrige essas falhas. A forma como hoje a gente recomenda, até por conta de déficit de profissional, é o próprio ferramental, que às vezes comprar ferramenta, não é meu negócio fazer isso. Eu posso buscar uma empresa de segurança, empresas de segurança que entregam isso como serviço. Então, eu posso, por exemplo, ficar varrendo o ambiente do meu cliente de uma forma recorrente, semanal, mensal, a periodizada a gente define. E aí, porque acontece vulnerabilidades, a sensação que você tem é de estar enxugando o gelo. Por quê? Porque hoje você faz o scan do ambiente, você detecta, sei lá, mil vulnerabilidades, você vai e corre para corrigir, corrige, 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 corrige. No outro mês, você faz um scan, agora vai ser legal porque eu diminuí minhas vulnerabilidades, você vê mil e duzentas vulnerabilidades, porque a velocidade da descoberta das vulnerabilidades, hoje ela é muito maior até do que a capacidade de eu conseguir corrigir. E aí, a grande estratégia que a gente faz aqui com a gestão de vulnerabilidades é a gente conseguir ser mais assertivo, porque vulnerabilidade é algo que a gente não vai conseguir nunca zerar, dizer, você não tem nenhuma vulnerabilidade no seu sistema, isso aí é utopia, você não consegue, mas você consegue priorizar, você consegue investir o tempo para a implementação dos controles, para evitar que o sistema continue vulnerável, normalmente com um nível de priorização, onde a gente olha qual é o risco que traz mais para o negócio, então não adianta eu corrigir um alto, muito pequeno, como eu falei, eu tenho um processo que ele é muito mais, vamos chamar assim, muito mais financeiramente falando, melhor para a empresa do que esse outro processo, então eu vou investir mais energia nesse processo aqui, que é o que está trazendo mais resultado financeiro para a empresa, então a gente consegue identificar esses riscos da organização, olhando essas vulnerabilidades a gente consegue entregar qual é o risco e principalmente, eu acho que isso é um algo também bem importante, é que a gente consegue entregar também uma visibilidade de como eu estou em relação às empresas do meu mesmo setor, então se eu sou uma empresa de comunicação e eu estou fazendo esse trabalho de gestão de riscos e vulnerabilidades, eu posso saber o seguinte, beleza, mas como é que as outras empresas do meu mesmo setor elas estão, qual é a nota do cyber risco delas, é maior do que o meu ou é menor do que o meu e assim eu consigo saber se o meu benchmark, ele é um benchmark interessante ou se eu estou muito acima ou muito abaixo do que o mercado, tá, essa é a forma como nós entregamos vulnerabilidade, mas eu gosto de falar aqui desse slide e justamente para falar dessa questão estratégica e falar dessa questão dessas melhores práticas porque não adianta, você perguntou, foi uma das suas perguntas, Regina, se tem empresas que fazem, por exemplo, contratam um hacker do bem para poder testar o sistema, eu costumo dizer o seguinte, não adianta se uma empresa não tem o básico, por exemplo, ela não tem aqui o inventário e o controle dos ativos, o que é que é isso? Eu não sei o que é que eu tenho no meu ambiente de tecnologia, quais os hardware, quais os softwares, quais os componentes que eu tenho no ambiente? Então, se eu não sei qual é o meu ambiente, como é que eu vou proteger o meu ambiente? Como é que eu vou ter uma empresa externa para testar a minha segurança se eu não sei nem o que é que eu tenho? Então, assim, é rasgar dinheiro, eu costumo dizer quando você, se você não segue uma estratégia de segurança começando normalmente com os passos mais básicos e avançando com os passos intermediários e avançados, acaba que você pode dar com burros na água, ou seja, acabar injetando dinheiro em algo que não vai te trazer o melhor resultado. Tudo bem? Então, eu vi que alguém também levantou a mão aí. O Demetrius. O Demetrius. Se você quiser... Oi, fui eu, Alberto. Como vai? Tudo bem? Tudo bem, Demetrius. E você? Tudo jóia? Tudo bem. Alberto, é o seguinte, essa questão que você coloca aí de gestão de identidades e acessos, controles de contas administrativas, eu acho que para a gente publisher, eu vejo uma preocupação especial, né? Porque, beleza, a gente precisa ter muito controle em relação aos nossos ambientes administrativos, informações de funcionários, como você bem colocou, aos nossos softwares que são utilizados para produzir o nosso conteúdo, etc. Mas um risco potencial que eu vejo muito grande no nosso mercado é justamente nosso poder de comunicação e as nossas próprias redes sociais. Então, quando a gente passa a ser um produtor de conteúdo como somos hoje, digitalmente falando, a gente tem uma amplitude gigantesca, por vezes. Canais no YouTube com centenas de milhares de inscritos ou até milhões, redes sociais contabilizadas também passam facilmente na casa de milhões e milhões aí. E um dos pontos que eu vejo de maneira muito frágil e isso é uma coisa generalizada do mercado, não estou falando de nenhum veículo em especial, é que os controles de acessos a esses ambientes são um pouco frágeis também, sabe? São muito... Você não tem muito critério, você não tem, por exemplo, questões básicas como habilitação de dupla verificação, dupla autenticação. Exato. Às vezes você tem uma conta de milhões de seguidores no smartphone que tem um Android versão 10 e por aí vai, né? Com uma senha super fraca normalmente, né? Com uma senha super fácil e tal, etc. E aí isso pode colocar em risco todo esse negócio digital, porque se alguém vai lá numa ação de ciberterrorismo como você mesmo colocou e apaga uma rede dessa ou posta algo indevido, as consequências disso são difíceis de mensurar, né? E aí eu te pergunto, assim, tem algum tipo de, não sei se o manual de boas práticas para publishers sobre essa questão de segurança, especialmente no manuseio desses instrumentos digitais? Porque seria interessante, sabe, Regina? A própria NER produziu um manual de boas práticas para isso, sabe? Que ajude nós publishers a checarmos pegar um checklist ali e ver se o básico a gente está fazendo dentro de casa, né? Ô, Alberto, você podia até preparar isso aí, o que você acha? Sim, sim, eu já ia, inclusive, eu não tenho hoje algo... Não, legal, muito bom, eu tenho prazer, o prazer de fazer, com certeza. A gente não tem hoje algo focado em publisher, mas, assim, é o que eu falei ao longo de toda a minha apresentação, né? Acaba que o negócio digital independente de ser com foco em comunicação ou varejo, ele é muito similar porque eu estou falando de proteger dados digitais, tá? Então, as práticas, as melhores práticas, elas acabam sendo bem similares, mas, sim, eu posso já adiantar aqui algumas delas, mas, sim, a gente pode pensar em construir alguma coisa junto com vocês, mas você já, inclusive, você já falou algumas coisas, né? Por exemplo, que hoje é super básico habilitar o duplo fator de autenticação, isso é o mais básico, aliás, o mais básico do que é isso é você ter uma senha forte, a quantidade de pessoas que ainda usa a famosa senha 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Ou outras senhas que, em questões de segundos, um atacante consegue descobrir. E outra coisa, mudar constantemente as senhas. Por quê? Imagina que eu tive um determinado site que eu acessei e me cadastrei, ele foi comprometido. e a base de senha desse site foi comprometida. E a mesma senha que eu uso nesse site é a mesma senha que eu tenho na minha rede social. É muito comum que todo mundo use a mesma senha para tudo. É muito comum isso. Assim, acho que talvez se eu perguntar a 10 pessoas, talvez 9 usam a mesma senha para tudo. E aí, o que acontece? se você tem em uma das suas senhas comprometidas, vai tudo por água abaixo. Então, qual é a sugestão aqui? É você ter senhas para cada aplicação. Senha para o meu e-mail, é uma senha para a minha... Enfim, senhas para cada aplicativo. E aí, pô, Beto, mas vai ficar difícil começar... Vamos saber a senha de lá, a senha de cá. Daqui a pouco eu vou ter que anotar a senha não perda de papel e aí eu passo a ter um outro problema. E aí o ladrão te quega, você não lembra a senha nenhuma, você está frito. A senha é uma vida. É verdade. Mas eu te convido, sabe, Alberto? Eu te convido a fazer uma espécie de cartilha de boas práticas para publishers. É claro que os exemplos que você deu são exemplos que estão no senso comum, no bom sentido. Todo mundo deveria fazer, mas às vezes a gente não faz e ver por escrito uma coisa destinada para a publisher talvez estimule nós, enquanto editores, a nos mexermos em relação a isso. Sabe? Por exemplo, níveis de acesso nas redes sociais, sabe, Alberto? Às vezes você vai lá e dá nível administrativo para todo mundo. Você não precisaria fazer isso. É um outro tipo de preocupação com segurança. E por aí vai. Entendeu? Eu acho que daria para ficar falando horas desse problema. mas acho que falta um profissional para dizer para a gente o seguinte, olha, siga essa cartilha para você ser um publisher mais seguro e feliz. Eu acho que é mais ou menos isso que eu penso. Demetrius, você me ouve? Demetrius? Te ouço, João. O João Cabral quer falar. Eu queria fazer uma contribuição aqui para uns casos que eu vi. Tudo bem, Alberto? Tudo jóia? Tudo bem e você? Tudo jóia? aqui aproveitando a fala do Demetrius. Perfeito, João. De alguns casos reais que eu já vi acontecendo com publishers. Eu não sei se vocês lembram mais uma vez, por exemplo, hackearam o DNS do UOL. E aí você digitava lá www.uol.com.br e não caía no site do UOL. Caía no outro site, num servidor que foi montado especificamente para isso. Então, quer dizer, desde o nível lá do DNS, por exemplo, pode acontecer. eu já vi caso de roubo de CMS. Funcionário saiu e não desabilitaram a senha dele no CMS, lá no WordPress, ou o que quer que seja, e a senha dele foi comprometida. E ele tinha o poder de administração do CMS. Então, alguém entrou e, por exemplo, saiu desabilitando os outros usuários. Então, o hacker passou a ter o controle do seu site e você só tinha uma alternativa a fazer que era desligar tudo e montar outro. Para ele desligar tudo e montar outro, já vi também problemas muito sérios de backup. Ah, quando você fez o backup, não sei, peraí, deixa eu dar uma olhada. Esse é outro tema. Desculpa, só pegar o teu gancho aí, João, porque assim, backup, o nome da disciplina não é só backup, é backup e restore. É backup e restore, não é só backup. O pessoal acabou esquecendo do restore, aí faz só backup, não testa. Na hora do problema que ele quer subir, o backup não funciona. Não está funcionando o restore, né? Aí para, você tem toda a hora. Exatamente, exatamente. Eu já vi uns casos de roubo de página de Facebook e Instagram, acho que esse todo mundo conhece, é bem comum, é bem comum o caso de roubo de Facebook e Instagram, e mais ainda comum agora do que o roubo da página do Facebook, é a página do Instagram, como bem destacou Demetrius aí, alguns publishers aqui tem alguns milhões de seguidores, quer dizer, a página tem um valor de comunicação altíssimo, mais do que isso, tem o roubo de celular também, aí você imagina que o seu editor está lá caminhando em algum lugar na rua e teve o celular dele roubado, e o pior, com a tela não bloqueada, que a gente sabe que é um negócio... É, se ele tiver no GPS, no carro, por exemplo, e normalmente acontece muito, o ladrão vai lá, rouba e já pega o telefone desbloqueado. E o que você faz com isso, né? E o que você faz com a pessoa que está lá com o teu celular desbloqueado e com a tua conta lá habilitada, eu tenho algumas dicas, eu vou dar dicas agora, mas eu posso sim, me comprometo a gente pensar nessa cartilha, acho que é válido sim. Eu vou citar só mais um, e esse daqui é o mais difícil de todos, eu vi ontem, estava aqui fazendo uma reunião, apareceu uma publicidade de um político, e aí essa publicidade do político, você clicava nessa publicidade do político, e caía, era original, era foto do político mesmo, um político de bastante visibilidade, ele era bastante conhecido, conhecido no mercado e tudo, colaborou bastante com a última campanha, e aparecia uma foto dele para você lá, enfim, entender a verdade sobre ele, vamos dizer assim, né? E você clicava, e caía numa página idêntica à página do UOL, mas não era a página do UOL, não era a do Mini UOL, ainda tem mais essa que os publishers aqui enfrentam, que é um negócio óbvio, quer dizer, são sites que se fazem passar por você, é um negócio complicadíssimo, viu? É verdade. E a coisa de tudo que eu converso, enfim, com meus clientes ou amigos, de fato, tem um longo caminho a se construir aí em termos de segurança, segurança dos ativos mesmo, da empresa, né? É, muito boa contribuição, parabéns aí, e, assim, alguns pontos, pegando esse gancho, né? Por exemplo, o caso do telefone desbloqueado, né? Quais são as sugestões que a gente dá? Você tem hoje uma possibilidade de você habilitar a senha do aplicativo, tá? Então, é muito comum hoje, por exemplo, que um banco, se você for entrar no banco, mesmo com o telefone desbloqueado, ele vai pedir uma senha do banco, tá? Se me permite, Alberto, eu faço exatamente isso, porque o meu celular, gente, assim, eu tenho senha para acessá-lo, senha para acessar cada app, e ainda deixa opaco a janela do último app aberto, tem um monte de recursos de segurança, porque é exatamente isso, eu estou logado lá em conta de publisher, que se aquele meu celular sumir, eu não sei o que poderia acontecer, entendeu? Então, tem que ter muito cuidado com isso, cara, é uma coisa que, que às vezes a gente não tem noção da grandeza que esse negócio tem no caso de um dano, sabe? É isso. Hoje, a maioria das redes sociais, elas já permitem você colocar a senha de aplicativo, então, fora você colocar uma senha forte, com letras, números, maiúscula, minúsculo, né? Caracteres especiais, e aí, poxa, como é que eu decoro isso? Existem, hoje, já tem algum tempo, na verdade, que tem aplicativo, que são cofres de senha, que você basta ter uma senha mestra, que trabalham uma senha muito boa, que são excelentes. Isso. Exatamente, o Google é um, o Google é um, mas, na verdade, tem outros, não só o que fazem a autenticação, mas eles guardam a tua senha, tá? Então, eles criam uma senha complexa, para você, né? E guarda a senha, e quando você entra em um determinado site, inclusive, ele pode preencher a senha automaticamente por você. É claro, a gente tem que continuar com a prática de mudar essa senha mestra a cada momento, eu tenho uma forma de recuperar essa senha mestra, que é como se fosse um duplo fator de autenticação, que você também precisa habilitar, justamente, para roubarem o aplicativo, ou como o caso que teve recentemente, teve um aplicativo desse, que foi comprometido, o aplicativo que guarda as senhas. E aí, o que aconteceu? Quem tinha esse aplicativo de guardar a senha, e a senha mestra era uma senha fraca, o atacante acessou via senha mestra, ele conseguiu roubar a senha fraca, que ele fica tentativa e erro, e lá ele entrou em todas as cenas, em todos os seus ambientes. O outro ponto também que foi falado aí, que hoje está acontecendo muito também, principalmente links patrocinados, eu não sei se foi esse caso que foi citado aí, mas links patrocinados, você vai lá dar uma busca lá, num buscador qualquer, um Google, qualquer um Bing, e chega lá e volta um retorno para você de algo que é relevante para você. E você foi lá e clicou, você foi lá e chegou num site que era praticamente igual ali ao site que você já entra, que você já confia. E aí, na verdade, aquilo aí foi um phishing, direcionou para um outro lugar. O phishing é muito comum você receber via SMS, via mensagem de WhatsApp, e-mail. E o phishing também evoluiu. O phishing é algo interessante, inclusive que vem crescendo e deve crescer mais, que é o phishing mais direcionado, que a gente chama de spare phishing. Imagina o seguinte, eu estou entendendo um determinado contexto, então eu entendi que a Regina gosta de tais coisas, ela se comunica com as pessoas XYZ. Como é que eu vejo isso? Através da rede social dela. Muita gente deixa abertas as redes sociais. Qualquer um, mesmo sem ser seu amigo, sabe o que você está fazendo, sabe o que você está compartilhando, sabe com quem você está comentando. Então, de repente, daqui a pouco, eu me passei por essa tua amiga, Regina, que é o caso que eu estou criando aqui, e passei algo para você com um contexto que vocês, que vocês falam, essa é a minha amiga, eu não tenho nem por que desconfiar. E eu vou lá e clico. E aí, eu clicando, eu começo, muito provavelmente, eu estou iniciando a cadeia do ataque. E diga-se de passagem, um ataque, ele não é na hora do clique, ou na hora que você executa alguma coisa no computador, ou na hora que acontece. Ali, ele é o início da cadeia. A cadeia de um ataque, ela, na média, um atacante, ele fica 100 dias dentro do ambiente. Desde o ataque inicial, do primeiro acesso que ele faz, até ele, normalmente, hoje, como eu falei, ele faz a infiltração dos dados. Ele tira os dados do ambiente, joga para a nuvem, joga na Deep Web, e aí vai. Esse prazo, normalmente, é de 100 dias. Não é um prazo, é um tempo médio para a execução do início da cadeia do ataque até a conclusão do ataque, em média de 100 dias. Então, de novo, não tem bala de prata, a gente tenta ter muitos controles de proteção, justamente para evitar que alguém entre. Então, quanto mais protegido, melhor. Então, na minha casa, nas minhas barreiras, eu vou começar com proteção. É botar uma porta, é botar uma tranca, é botar uma coisa que vai me proteger. Mas eu sei que, se alguém estiver motivado, o cara vai conseguir abrir minha porta, vai conseguir abrir minha tranca. Então, eu também tenho que ter estratégia de detecção e resposta, para que eu, de uma forma muito rápida, consiga entender que alguma coisa está acontecendo e já realizar uma medida de contenção, justamente para evitar que esse ataque inicial que eu estou comentando, que na média fica 100 dias dentro da empresa, para até ele conseguir o que ele quer, ele seja reduzido para horas ou para dias que eu consiga bloquear esse acesso indevido de uma forma muito rápido, a ponto de eu não ter um problema mais sério no meu ambiente. Bom, pessoal, eu vou trazer o meu último slide, mas eu continuo aberto para perguntas também aqui, só para deixar também meus contatos e redes sociais. A gente já está com... Está à vontade, Renata. Oi, Alberto, boa tarde. Tudo bom? Boa tarde, tudo bem? Tudo bom. Trabalho com a comunicação aqui da NER e realmente esse é um assunto que muito me interessa e assusta ao mesmo tempo. Então, eu queria fazer uma pergunta que é a seguinte, a gente aqui na NER tem muitas pequenas empresas também. Hoje as pessoas estão trabalhando também muito com home office. E aí, às vezes, essas empresas, elas não têm um capital para fazer grandes investimentos em segurança como tem essas empresas grandes. Tem alguma ferramenta, alguma coisa que você recomenda para reforçar a segurança dessas empresas? Renata, excelente pergunta. É claro que existem os controles que a gente chama dos controles mais básicos que tem que se aplicar a qualquer empresa. É o firewall. Eu já posso... Estou entrando já aqui, mas acho que o firewall, muita gente já escutou esse nome, que é o dispositivo principal de segurança dentro do ambiente. Ele é como se fosse o porteiro. Tudo que entra e que sai da internet é inspecionado por um porteiro, que é um firewall. Pode entrar ou não pode entrar? Você está trazendo uma bomba embaixo do seu braço, seja um malware, que pode me contaminar? Então, hoje, basicamente, todo mundo tem ou deveria ter um firewall. E um antivírus. Esses são os dois controles que eu digo que são os mais básicos. Agora, quando eu falo em estratégia, eu tento sair um pouco de olhar só para o controle pontual. E aí, se uma empresa pequena e eu olho a estratégia dela, eu vou voltar aqui justamente para esse mesmo slide que eu estou mostrando, porque, de novo, quando a gente pega esse guia de melhores práticas, que é o CIS, que é um dos exemplos, que tem outros no mercado, eu consigo adaptar o CIS, porque dentro de cada controle desse, imagina que esse aqui é um grande controle. Dentro desse controle, eu tenho os subcontroles. Então, eu consigo, por exemplo, para uma empresa pequena, eu dizer, para esse controle 1, eu tenho 10 subcontroles. Você é pequeno, basta você fazer esses três aqui. Já está de bom tamanho para você que é uma empresa pequena, que não está tão digitalizado. E, do mesmo jeito, para cada controle desse, tem grandes controles, por exemplo, que ele nem sugere, a simulação de ataque. Muitas vezes, para uma pequena empresa, não tem tanta necessidade. É melhor ficar ali fazendo o feijão com arroz, o básico. Então, sim, existem, nesse guia de melhores práticas, se vocês pesquisarem sobre o CIS control, justamente esse nome, vocês, inclusive, vão conseguir ter acesso ao material do CIS control. Ele é gratuito. Ele é em português, inclusive, e lá ele traz justamente a estratégia dos controles para pequenas, médias e grandes empresas. Então, você consegue se adaptar a isso. Como eu falei, não adianta uma empresa, muitas vezes, pequena, ter a mesma estratégia de um banco. Não cabe, a conta não fecha. A conta tem que fechar. Porque, assim, se o investimento em proteção, detecção, mitigação daquele controle é maior do que o impacto que eu vou ter, então, é melhor correr o risco. Porque eu estou investindo aqui mais do que o impacto que eu teria. Então, a gente tem, sim, que ter essa visão. E aí, essa dica que eu deixo é o CIS control, que é esse framework que a gente vai conseguir cobrir de empresas pequenas até empresas muito grandes. Alberto, outra coisa. A gente costuma usar, recorrer para ferramentas gratuitas, tipo banco de dados, free, Canva, Trello, que são ferramentas que realmente ajudam. Mas, assim, essas ferramentas gratuitas, elas apresentam risco para a segurança da empresa. O que a gente deve observar na hora de optar por uma ferramenta gratuita? Legal. Sim, dependendo da ferramenta, sim, pode gerar um risco para a empresa. Mas, assim, eu penso que esse ferramental gratuito, na minha leitura, o principal risco que você corre é, muitas vezes, você ter lá aquele contratinho de licenciamento que a gente chama de EULA, End User Life Agreement. Eu desconheço, se tiver alguém nessa audiência, por favor, levante a mão, mas eu desconheço alguém que, quando está usando uma ferramenta dessa que tem aquele contratinho que você tem que ler ele todinho, tem que aceitar, eu desconheço alguém que lê aquilo ali. Eu desconfio que a Regina Bucco lê, hein? Opa! Então, mas é muito difícil, é muito difícil hoje em dia, a mesma coisa que eu falei da estatística lá de pessoa usar a mesma senha. Se eu se duvidar de cada dez pessoas que habilitam esse tipo de ferramenta gratuita, eles não lêem o contrato lá e onde diz, por exemplo, se você mandar o dado aqui para mim, esse dado não pertence mais a você. É um exemplo básico. Vou dar um exemplo muito básico de uma ferramenta que tem, não vou lembrar o nome dela, mas assim, muita gente recorre a ela é, eu tenho um PDF, um arquivo em PDF, preciso transformar ele para o Word, para eu editar esse arquivo, etc. Então, eu vou lá na internet e boto lá, PDF para o Word, saem 200 ferramentas. Você escolhe lá a primeira, você sobe o teu PDF lá, volta um arquivo do Word bonitinho, você consegue trabalhar, ou seja, o teu problema foi resolvido. Só que aquele PDF que você colocou lá na ferramenta, quando você deu o aceite lá, ele passa a dizer que aquele dado é dele, então daqui a pouco se aquele dado que você jogou para lá, estiver rodando na internet, você não vai ter o que dizer. Então, eu penso que o maior risco de utilização desse tipo de ferramenta é o risco da privacidade, que ela está bem alinhada com a segurança, mas é uma outra disciplina, é a privacidade alinhada com a segurança, mas é uma disciplina que inclusive está sendo muito falada por conta da lei geral de proteção de dados. respondi. Muito obrigada. Está certo. Por nada. Tem uma pergunta aqui do Leonardo Meirelles, que ele quer saber o seguinte, como as empresas de comunicação podem proteger os seus domínios em campanhas de marketing? Como garantir que a comunicação é realmente oficial e não de um cibercriminoso? isso é um outro ponto bacana. Hoje, o que acontece muito, a gente vê os criminosos se aproveitando de grandes marcas que são consolidadas para criar os ataques deles se passando por essas marcas. Isso vem acontecendo bastante. E o pior é que, com o advento da LGTB, se a marca, mesmo ela não ter nada a ver com isso, porque ela é uma vítima também, mas se a marca não estiver preocupada também com isso e estiver buscando controles para mitigar esse tipo de problema, ela, inclusive, pode ser penalizada pela LGTB. Então, hoje existem soluções que, por exemplo, monitoram a tua propriedade intelectual. Então, por exemplo, se alguém subiu um domínio que é muito parecido com o teu domínio, ele trocou ali, às vezes tu tem uma letra O, ele trocou pelo zero. Enfim, ele fez algo extremamente parecido e começa a enviar e-mail até um site. Então, a gente consegue, por exemplo, ficar monitorando a internet para que se alguém estiver ou criando marcas, criando domínios, usando domínios extremamente parecidos para se passar pelos domínios que, de fato, seriam os domínios positivos ou mesmo que aí tem formas de eu conseguir, por exemplo, enviar um e-mail me passando por uma empresa. E realmente, por falha nas configurações das políticas de segurança, é possível que eu me passe por aquela empresa. É como se eu estivesse roubando ali o domínio para eu enviar um e-mail por aquela empresa. Então, isso também acontece bastante. Então, existem soluções e serviços que a gente consegue ficar monitorando as marcas, monitorando os domínios e a gente, inclusive, automaticamente, a gente já consegue até fazer, que a gente chama de takedown, que é de, por exemplo, tirar fora o domínio. É claro, tem parcerias com as empresas que publicam esses domínios para tirar fora, não é um clique lá e tira, mas é uma forma automatizada, aquilo é percebido, aquilo já é disparado para as empresas e automaticamente a gente consegue, por exemplo, fazer esses takedowns, retirar desses domínios do ar, que possam estar gerando um risco para as organizações. Excelente pergunta. Então, já deu o nosso tempo, até passou. O assunto, está vendo? A gente não entende nada, mas o assunto é interessante. Não entende nada, porque eu quero dizer o seguinte, eu entrei não entendendo nada e eu acho que o assunto é muito interessante, interessante mesmo. E eu acho que vale... Eu vou deixar meus contatos aqui, Regina, para quem quiser, fique à vontade. se você puder nos ajudar nessa cartilha aí para os editores de Boas Portas. Vamos, vamos sim. Seria muito bom. Vamos, eu vou conversar agora com meus times, e a gente volta a falar contigo, Regina. Vou tomar uma fala, claro, claro. Excelente. Pessoal, é isso, meus contatos estão aí, eu sei que o tempo é curto, pelo menos para mim, que sou apaixonado por esse tema, para discorrer em uma hora, a gente acaba falando aqui bastante, então vou deixar aqui redes sociais da Trust, meu e-mail também da empresa. Se precisarem, quiserem mandar um e-mail para mim, fiquem à vontade, quiserem me adicionar nas redes sociais também, vai ser muito bem-vindo para a gente trocar uma ideia e evoluir esse bate-papo. Está certo. Alberto, o seu perfil nas redes da Trust é trustcontrol.br, é esse? Porque tem dois lá, perfis. É, é, trustcontrol.br, deixa eu só confirmar que esse é esse mesmo, mas eu estava com ele agora aqui compartilhando, né? É o, é, o Instagram é trustcontrol.br. Está ok. É porque a gente está te marcando, né, no invite, em tudo que a gente posta, e aí eu queria saber qual era o correto, tá? Excelente. Obrigada. Ótimo. Eu que agradeço. Fica a discussão, pessoal. Em nome da NER, eu agradeço muito a sua participação, a sua presença, foi muito esclarecedor e eu acho que a gente tem ainda várias, várias questões para serem exploradas no próximo café, dentro e em breve. Excelente. Eu agradeço muito mais mesmo. Muito obrigada e até breve. Até breve. Um grande abraço para todos. e até breve.